Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Allo, počúvaj, mamma, kýny Rodiča niskala vreniny Ona sa volala v ní rádom Nevím, čo robím tejto chvíli Kúpim jej garčikom ta a Však ona byta voňa ta Veskujem niskaveť vrát Válami káluce pavrá Veskujem niskava Veskujem navrý Veskujem navrý Ai, Marina, tá grande a terra, sai, vai, vai You're my honey, you're so funky You're my baby, when I give you kiss, 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A lindar, a lindar, a lindar, a lindar, o meu amor Associação do Paraguai Pintalizamos a ver Hoje eu brindou o peito Minutou o chacau Pintalizamos a ver 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 Ambo, ya que a gente sabe Não vai procurar em tiga E te não me dá vociva E eu, 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 eu É o meu amor E eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ambo, ya que a gente sabe Não há preto já é vital, Vídeo me dá um tiba, Vídeo eu no ponto, não nunca. Vídeo, vai, vídeo, Vídeo, vai, vídeo, vai, Vá, vó, se eu é toso, Vídeo, vai, vídeo, Vídeo, vai, vídeo, vai, vídeo, vai, Vídeo, vai, vó, se eu é tímulo, 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.